Oi, gente! Hoje eu vou dar dicas do que levar na sua necessaire pra escola, né, gente? Aproveitar esse Volta às Aulas de 2024. Já tô aqui com a minha necessaire aberta e eu vou mostrar pra vocês as coisas que eu acho interessante a gente levar pra escola. Bom, primeiramente, essa é a minha necessaire, ela não é grande, né, é um tamanho bom, né, que cabe tudo que eu preciso. Eu acho legal vocês levarem, gente, algum hidratante labial, pode ser um gloss, um batonzinho, né, da sua preferência. Eu peguei esse aqui, ó, que é da Fini, um carmégio. Perfuminho é algo opcional, né, mas como eu tenho esse aqui, ó, que ele é pequenininho, tá vendo? Fininho, não ocupa tanto espaço. Ele é bom de você colocar na bolsa, que às vezes você tá ali na correria, esqueceu de passar um perfume, né, aí você tem na sua necessaire. Desodorante também eu acho bem interessante levar, porque depois da educação física a gente fica suado, né, e dá pra gente passar depois. Pra não ficar com um cheiro desagradável, né, gente? Quem gosta de sentir um cheiro desagradável? Acho que ninguém. De maquiagem, gente, eu acho legal levar um rímel, que é bom. Não tem muito o que falar, mas um rímel, um, como é que chama, um corretivo também é legal. Não levar um tanto de maquiagem, porque também eu acho exagero. Uma lixa de unha, gente, que eu acho que é algo que não pode faltar em uma bolsa, numa mochila, porque às vezes você tá ali e morde a unha e fica um corinho, sei lá, a unha toda desgastada, aí você lembra que tem uma lixa, né? Uma escovinha de cabelo também é legal pra você ter, ó, essa aqui minha é bem pequenininha. Às vezes seu cabelo tá embaraçado, precisa de amarrar, pentear alguma coisa, você tem, né? Xuxinha de cabelo, elástico, não sei como vocês chamam na cidade de vocês, mas às vezes tá calor, né, e você tem alguma coisa pra prender o seu cabelo. Remédio, eu acho que é algo que também não pode faltar, porque a gente nunca se sabe, né, a hora que a gente vai tá com uma dor de cabeça ou com uma cólica, né, então é sempre bom ter um remedinho aí. Nós meninas, né, a gente tem aqueles dias, então eu acho legal ter absorvente também, sempre, porque a gente também não sabe o dia que vai descer, e aí é bom ter um chicletinho, né, às vezes você tá com aquele bafo, e aí você tem, né, alguma coisa pra mascar e tirar aquele cheiro. Ou se você tiver o hábito de escovar os dentes depois que come na escola, você pode ter um kit também, né, de higiene com a escovinha, fidental, é, eu esqueci o nome disso, gente, já aguante o bocal, eu acho que é assim que fala. E é bom, um kitzinho assim. E por fim, gente, algum lencinho, um paninho, é, papel higiênico, né, que às vezes, como tem muitos alunos na escola, às vezes acaba o papel higiênico lá do banheiro, ou você precisa secar a mão, né, tá melada, é bom ter um papel, né, na sua necessaire, porque ele é bem útil. Então, gente, é isso, me contem nos comentários se eu esqueci alguma coisa importante, né, se vocês levam isso pra escola também, que eu acho que tudo que tá aqui é bem necessário e útil, né, a gente sempre precisa se prevenir. Então, se você já gostou desse tipo de vídeo de diquinhas, deixa aí seu like pra gente fazer mais vídeos como esse aqui pro canal, e se inscreve pra não perder nenhum vídeo. Tchau!